Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o PSD irá votar contra a proposta de orçamento de Estado apresentada por este Governo. Convém, no final deste debate, começar, portanto, pelo princípio, indo direto ao resultado que desejávamos que fosse o da votação, dizer por que razão este orçamento merece o chumbo, ou deveria merecer, o chumbo do Parlamento. Em primeiro lugar, é importante saber, dado que este é o segundo exercício orçamental que o Governo apresenta ao Parlamento, o que é que se passou desde que o Governo tomou posse. Saber, portanto, qual foi o ponto de partida. Bem, sei que hoje em dia se usam muito elementos da chamada pós-verdade e que se repetem elementos extraordinários, para não dizer alucinantes, como com frequência ouvimos aqui na Casa. Por essa razão, e para que não haja desentendimento quanto aos números a utilizar, eu singir-me-ei apenas àqueles que constam do relatório do orçamento que o Governo aqui apresenta, bem como dos mapas que depois acrescentou. De onde é que partimos então? De um déficit em 2015 de 2,98% sem efeito BANIF. Está no relatório. Abro aqui uma exceção apenas para dizer que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental acrescentou sobre este valor que o déficit sem medidas extraordinárias em 2015 terá sido de 3%. E sabemos que é o tal a sede às bases de dados do próprio Governo. O crescimento económico registado em 2015 foi de 1,6%. Esse crescimento implicou um efeito positivo que se transmitiu para o ano orçamental corrente de um crescimento económico de pelo menos 0,3%. O Governo estimou em valor superior no relatório do orçamento anterior depois de conhecidos os dados do último trimestre de 2015 e daquilo que o próprio INE veio anunciar como crescimento adicional será pelo menos de 0,3% esse efeito positivo de 2015 para 2016. A dívida pública atingiu o patamar dos 129%. Tinha sido 130,6% em 2014. E quando olhamos com um bocadinho mais de cuidado para a composição deste crescimento ficámos a saber o que tinha acontecido. O desemprego tinha atingido um valor de 12,4%. Uma queda significativa, não apenas por comparação com 2011, evidentemente, e 2013, ano em que a crise atingiu o seu ponto máximo, mas um ponto importante face ao ano anterior de redução. O emprego estava a crescer 1,4%. O investimento 4,5%. O consumo privado 2,6%. O consumo público 0,8%. As exportações 6,1%. Está no relatório do orçamento, espero que não contestem os valores. O que é que o Governo, então, a partir deste ponto de partida, apresentou como ambição para o país, em 2016? O Governo, não vou perder tempo a recordar, evidentemente, o Plano Centeno, de que já não se tem bem noção onde para, nem do primeiro draft que foi apresentado pelo Governo português à Comissão Europeia. Já estou a saltar por cima disso tudo. O que é que o Governo, em termos de ambição, se propôs? Propôs-se pôr a economia a crescer 1,8%, suportado em quê? Na subida do investimento público e privado, na subida do consumo privado, alavancado pela política de reposição de rendimentos, fixando uma meta para o déficit de 2,2% para este ano e um nível de dívida de 127,7%. Isto não está no relatório deste ano apenas, está para 2017, está também no relatório para 2016. Estes resultados deviam ser atingidos, apesar, ou talvez até, à conta das decisões, que implicavam devolver salários mais rapidamente, todos de uma só vez nas administrações públicas, reduzir as horas de trabalho em valor de 35 horas com o agravamento da despesa, reduzir a sobretaxa do IRS, reduzir o IVA da restauração, assim reduzindo a receita. Insisto, este resultado, envolvendo mais despesa e menos receita, seria atingido, por supondo, transferência de tributação direta para tributação indireta com o agravamento, portanto, de impostos indiretos, com significado no imposto sobre os produtos petrolíferos. Parecia irrealista, mas o Governo sempre afirmou, a alternativa existe e não implicará nem um plano B, nem medidas extraordinárias que envolvessem quaisquer cortes no Estado, nem medidas extraordinárias do lado da receita. O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? Bem, sei que a história ainda não acabou, mas aquilo que são dados previsionais que o Governo já juntou para informação pública mostram, no essencial, que a estratégia que estava desenhada pelo Governo e as metas que fixou estavam erradas ou, se quiserem, falharam. A dívida prevê, o Governo vai aumentar face a 2015, este ano, para 129,8%. O crescimento ficará muito abaixo daquilo que era a meta que o Governo pretendia, 1,8%. Exigia-se que crescesse um bocadinho mais que em 2015, pelos vistos, cresceu significativamente abaixo de 2015. E porquê é que isto acontece? Porque o investimento caiu 0,7%. Lembram-se, estamos a falar do investimento em que o atual Primeiro-Ministro, naquele debate quinzenal, mostrava vários gráficos a explicar, que estávamos todos enganados, que o investimento estava a crescer fortemente em Portugal. Não, o Governo corrigiu o Primeiro-Ministro, a sua previsão é o investimento acabará o ano a cair 0,7%. As exportações prevê o Governo crescerão pela metade do ano passado. O emprego cresce menos do que em 2015. O desemprego baixa menos do que em 2015. E o consumo público e privado está abaixo de 2015. também no que respeita à execução deste orçamento que o Parlamento aprovou para 2016 e para corrigir desta vez o próprio Ministro das Finanças que tinha aparecido na Comissão Parlamentar a dizer que a execução estava e cito totalmente em linha com o orçamento quer do lado da receita quer do lado da despesa mostram os mapas do Governo que há um desvio muito considerável do lado da receita e em particular da receita fiscal que o Governo espera até ao final deste ano. E que evidentemente acompanhado esse desvio do lado da receita com um desvio idêntico do lado da despesa que a tem de acomodar. claro não há milagres não há milagres hoje é notório que o cumprimento do déficit abaixo de 3% só poderá ocorrer com receitas extraordinárias que o Governo aprovou veja-se o programa PERS e a reavaliação de ativos que terá custos no médio e no longo prazo para a arrecadação fiscal em sede IRC para o Estado com uma queda forte eu direi nunca vista do investimento público planeado mas também daquele que tinha sido executado no ano anterior o que incluiu uma execução miserável do Portugal 2020 e o anúncio de cativações permanentes num processo é verdade inédito no país. tenho o maior gosto em informar o Sr. Primeiro-Ministro de que todos os Governos a que presidi e nos 4 anos do Governo a que presidi com execução de cativações nunca as cativações que foram feitas representaram mais do que instrumentos de controlo orçamental para garantir que os Ministérios ficavam dentro dos respectivos limites orçamentais. Todas as cativações foram libertadas até ao final do ano orçamental. Nunca as cativações deixaram de ser libertadas em relação àquilo que era a previsão orçamental. Mas pela primeira vez foram anunciadas cativações permanentes. e com isto nós percebemos a dívida a fornecedores aumenta, empurra-se com a barriga, finge-se que está tudo certo, culpa-se o passado de qualquer coisa que não caiba nestas três primeiras categorias e sobretudo há uma ordem. Não gastar custe o que custar. Não gastar e aguentar aguentar até ao final do ano, aguentar o mais possível, ganhar tempo e depois logo se vê. O Governo para cumprir as metas percebe-se tem de adotar medidas extraordinárias mas não consegue nem a sua maioria explicar porque o faz extraordinariamente em tempos de normalidade. Que fique claro, muito claro, preferimos largamente que o Governo atinja o objetivo do déficit e que portanto a maioria cumpra a redução do déficit porque isso é bom para todo o país. Mas não, senhores deputados, não há aqui nenhum milagre, não há aqui nenhum milagre. A forma como fazem foi aquilo que sempre combateram com uma diferença. Nós realmente conseguimos honrar o Estado Social mas os senhores estão a degradar o Estado Social, os serviços públicos e a despesa social do Estado. Uma vez no debate o senhor primeiro-ministro vai falar a seguir, pode esclarecer, responda, aonde está o programa de reavaliação e reexame da despesa pública que permite identificar poupanças permanentes. Quais são? as cativações que serão mantidas até ao final do ano incidem sobre quê? Já sabemos que não incidem sobre isto e não incidem sobre aquilo. No tempo do Engenheiro Sócrates também sabíamos o que não estava no memorando de entendimento. Mas era bom que dissessem o que está aqui. Onde é que estão essas cativações? Tenham a coragem pelo menos de assumir as medidas que tomam no país. em 2017 e futuro que propõem o Governo na política orçamental mais ou menos mais do mesmo. Mais medidas extraordinárias dividendos do Banco de Portugal garantia do BPP para iludir os esforços de consolidação novos impostos para substituir a perda de receita vamos ter os proprietários de imóveis a pagar aos proprietários de restaurantes continuar esta transferência de impostos diretos para tributação indireta novas promessas de despesa social nomeadamente em pensões distribuída evidentemente com rigor eleitoral mas com injustiça social gritante. Depois nova promessa nova promessa nova promessa sobre a sobretaxa mais cativações permanentes se juntarmos os dois anos estaremos muito próximo dos mil milhões de euros de cortes permanentes na despesa pública que o Governo deve explicar por transparência déficit sem melhoria estrutural e com promessa portanto de redução temporária quanto à economia um pouco melhor do que se espera para este ano que é um ponto dois veremos se será mas em todo o caso menos do que em 2015 parece frustrante vão para o segundo exercício orçamental com uma estratégia extraordinária e não conseguem pelo menos prometer ao país pôr a economia a crescer tanto quanto o Governo do PSD e do CDS fizeram em 2015 parece mal doutor Costa parece mal mas claro ainda só estamos a começar ainda só estamos naquele campo das previsões ainda há meio ano o Governo previa 1.8 para este ano corrigiu para 1.2 prevê agora 1.5 para o próximo ano admito que demore pelo menos tanto tempo a dizer que não vai corrigir os cenários macroeconómicos porque eles são extremamente credíveis não são Sr. Ministro das Finanças são muito credíveis ou seja ou seja não há estratégia económica e esse é o elemento mais relevante desta discussão não é o orçamento não é o déficit o elemento mais importante é depois do país ter sido colocado por um governo socialista na necessidade de fazer um resgate externo de passar por um programa de ajustamento doloroso para todo o país o mais que o governo das esquerdas consegue dizer é que não tem uma estratégia para pôr a economia a crescer sem precisar de cortes permanentes de sem precisar de medidas extraordinárias então onde está a estratégia alternativa não há não há o que é que o país o que é que o país precisava de fazer precisava de resolver os elementos principais de fragilidade económica que evidencia atrair investimento mas atrair mesmo investimento e de preferência investimento direto externo porque o capital interno é escasso impulsionar portanto com isso o crescimento e o emprego nós estamos a estagnar aproveitar ainda o que resta das oportunidades de conjuntura da política monetária do BCE está aí a inflação à espreita quanto mais ela espreitar na Europa mais depressa a política de juros baratos se vai embora quanto for embora nós ficaremos afogados de resto é muito importante lembrar ao governo que talvez não valha a pena esperar por qualquer vaticínio não nós já hoje estamos a pagar mais cerca 350 milhões de euros de encargos com juros pela dívida pública porque os juros da dívida pública se agravaram em Portugal dada a política deste governo ora nós precisamos volto a dizê-lo de gerar confiança para o futuro e é por isso que precisamos de assegurar a sustentabilidade a segurança social que não está assegurada senhor ministro e precisamos de ter uma estratégia que as esquerdas não têm para que o país possa ser mais competitivo mais aberto mais inovador mais justo mais exigente com mais qualificações sem papões na globalização e sem extremismos contra a União Europeia porque não é a ameaçar os nossos parceiros que nós vamos crescer mais nem ser mais felizes senhora deputada número 2 desta maioria Catarina Martins Ora isso exige senhor presidente uma política reformista mas isso esta maioria não tem o governo e a sua maioria estão paralisadas entre as contra-reformas que iniciaram e a negação sobre a necessidade de termos um novo fogo reformista para Portugal e está preso ao passado como se existiu neste debate se não fosse o governo dos últimos quatro anos se não fosse esta forma quase rufia não há dúvida arrogante até como em qualquer debate resolvem provocar insinuar desafiando desafiando os outros a indignarem-se tais são as enormidades que conseguem dizer com um ar displicente às vezes até com um ar sério e nós seríamos convidados a julgar senhor presidente que o fazem apenas para esconder a mão vazia cheia de nada que têm para oferecer concluo concluo senhor presidente dizendo que o senhor primeiro ministro terá agora a oportunidade não deixe escapar doutor antónio costa esta oportunidade para esclarecer de uma vez se vai renegociar os juros da dívida em bruxelas ou não vai para que a coisa fique já esclarecida mas senhor presidente senhores deputados senhores membros do governo o PSD apresentará propostas não para a mercearia orçamental mas para poder apresentar ao governo e à sua maioria condições para que se retome o índito reformista em Portugal muito obrigado Muito obrigado senhor deputado estamos quase a concluir este debate o encerramento deste debate e a palavra vai para o governo